Tinha alguma coisa em pé aqui? Não sei, mano. Tinha alguma coisa em pé aqui? Quente. Quente. Não, não sei nem se... Gravou isso aqui? Grava ou não? E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Um vídeo que eu queria muito na minha vida tá fazendo. Porque, tipo assim, se por acaso vocês não sabem. Hoje nós vamos caçar fantasmas aqui em casa. Como assim, Clone? Inclusive, esse vídeo foi ideia da minha mãe. Né, mãe? Conversando... É um vídeo patrocinado. Hã? Um vídeo patrocinado. É a ideia da minha mãe, esse vídeo, na verdade. Galera, é o seguinte. Antes de ir pro vídeo, eu quero indicar pra vocês uma empresa que tá parceiraça aqui no canal faz muito tempo. Que é a Binomo. Pra cá, vocês não conhecem a Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociação online. A Binomo, basicamente, pessoal, ela ajuda você que tá aí na sua casa a ter uma renda extra. Tudo que você precisa fazer é prever a tendência do gráfico. Se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer. Você pode lucrar até 90% do valor que você investiu. E o bom é que, tipo assim, você não precisa chegar na Binomo já investindo o seu valor. Você tem uma conta demo. Que, basicamente, essa conta demo te ajuda a treinar. Então, quando você se sentir confortável, você vai lá e você aplica o seu dinheiro real. Lembrando, se você usar esse código que tá aparecendo aqui na tela, você consegue dobrar o seu valor investido. Então, por exemplo. Tô investindo no valor real R$200. Com o código que tá aparecendo aqui na tela, você vai dobrar pra R$400. Então, usa o meu código que é esse aqui que tá aparecendo aqui na tela. Além de estar disponível também no formato desktop, tá disponível também em iOS e Android. Então, você não tem aquela desculpinha de não baixar. A Binomo, ela tem um suporte 24 horas durante os 7 dias da semana. Então, qualquer dúvida também, ela vai te ajudar. Lembrando que a plataforma é apenas pra maiores 18 anos, tá, pessoal? Com a Binomo é muito fácil. Eu sou o Binomo Mister. E convido também a você que tá assistindo a C1 lá no Instagram. Eles postam muitas dicas interessantes. Então, acompanha também eles lá no Instagram. Enfim. Porque é tão bom, né? Assistir aqueles filminhos, aqueles documentários de caça-fantasmas. E eles sempre usam, assim, umas coisas bem... Bem simples e, ao mesmo tempo, cheio de tecnologia. Daí, eu pensei que seria interessante. Pra vocês aqui que estão assistindo aqui, basicamente, inclusive, o pai já chegou com o equipamento. Que, na verdade, é uma câmera térmica. É, tipo, o equipamento é simples, só que é muito caro. Tipo assim, muito caro, questão de 8 mil reais, né, pai? É aproximadamente isso. Isso, quer dizer, isso não é meu, é do meu trabalho. E aí, é emprestado. Sim, você tá caçando fantasma. Não, não. Eu trabalho com tecnologia, mas usa termografia. Ou seja, uma câmera que consegue ver no escuro as temperaturas. E aí, eu trouxe até pra ele dar uma olhada. Ele não tinha olhado ainda, mas depois de hoje... Nós somos o casal Warren, né? Eu não. Nós vamos caçar fantasma? Tô fora, tô fora. Não, mas pessoal, eu não trouxe ainda sobre vídeo sobre câmera térmica, porque, tipo assim, tem muita coisa manipulada. Exemplo, tem aqueles efeitos no, sei lá, que você coloca a câmera e é só um efeito. Essa aqui, essa aqui, tipo assim, mostra a temperatura mesmo. Não é nenhum efeito, tipo assim, se tá quente, vai tá quente. É, isso aqui é do meu trabalho. É um trabalho sério, um trabalho científico. Então, por isso que eu trouxe, porque era uma coisa que te dava segurança de que não era filtro. É porque tem uns filtros, tem uns filtros que você coloca, daí, tipo assim, finge que lá tá quente, mas, na verdade, tipo assim, é só um... Eu vou pegar duas coisas na geladeira. Uma coisa da geladeira e uma coisa que não tava na geladeira. Daí a gente desce e vê se a câmera funciona e mostra qual tá gelado e qual não tá. Beleza, enquanto você vai lá, vamos descobrir como é que o... Ó, esse aqui é um equipamento que custa entre seis e oito mil reais. Como eu disse, não é meu. Isso aí é da empresa que eu tô trabalhando. Eu tô desenvolvendo uns aplicativos, umas coisas pra isso. E aí, ó, esse equipamento... Ah, é um celular? É um celular, só que esse celular, ele tem um outro equipamento, que é da Caterpillar. Aquela empresa que faz tratores, esses celulares, eles são específicos pra quem trabalha com engenharia, com... Por exemplo, ele tem várias funções aqui, além de a câmera térmica. Porque os caras trabalham em minas, trabalham em alguns lugares bem fechados e aí eles precisam, por exemplo, medir exatamente a temperatura que tá naquele lugar pra reduzir algum risco. Ou um equipamento que tá esquentando demais. Então, eles fazem essas medições. E como é que funciona ele? Tipo, é um celular normal, só que ele tá... ele é mutido em alguma coisa ou não? É, aqui, ó. Na maioria dos aparelhos, vocês têm muitas câmeras ópticas. Por exemplo, o iPhone 12. Essas marcas mais conhecidas, elas têm muitas câmeras ópticas. Mas as câmeras térmicas, só esse aparelho, um outro da Caterpillar. E tem um outro, até que eu tava te falando, que tem agora, vai lançar uma câmera que você pode acompanhar. É essa câmera, é essa câmera que eu ia comprar, só que é ridiculamente muito caro. E aí eu falei, não, não vou fazer porque é muito caro. A gente tem algumas delas, mas tipo assim, são algumas mesmo pra poder testar no aplicativo que a gente tá trabalhando. Mostra aí, pai, como é que funciona abrir o aplicativo aí. Eu já abri aqui. Aí, ó, é uma câmera que chama FLIR. Uhum. Tá? Outro dia eu tava vendo... Posso ver como é que funciona? Outro dia eu tava vendo que em presídios também utiliza essa mesma câmera. Ah, ó, funciona mesmo, ó. Ela consegue ver a temperatura do meu corpo. Aham. Então, é uma câmera pra trabalhar a termografia. Tá, é, amor. Olha isso aqui, véi. Pega mesmo, ó. Olha isso. Cadê você? Tá aqui, mozinha. Já testei aqui, já puderam ver que funciona real. Não é filtro nem nada, não. A parada, ó. Tudo quente. Ó lá, tem, inclusive, tem alguma parada quente, em cima da geladeira ali. O que que você... Tá, ó, temos dois, vamos pra lá? Que melhor ali. Tá, o que que é isso aí? Temos dois copos de água. Um tá em temperatura normal e outro em sementou. Tá, eu não, ó, um tá em normal. E o outro tá mais quente. Não sei se tá muito quente, mas tá mais quente. Vamos aproximar a câmera. Nossa. Ó, ó, o mais quente, visivelmente, é da direita. É esse mesmo, ó. Não tá saindo vapor porque não tá muito quente. Mas na câmera dá pra perceber que... Nossa, nitido. Ó, ela é claramente. Mas, mas esse é o papel dela, inclusive. Eu acho que tem função dela. Eu não sei mexer nela. É a primeira vez que eu tô mexendo mais. E ela tem a capacidade, inclusive, de dizer a temperatura que tá naquele ponto. Pois eu vejo. Aqui é. Aqui a gente só vai utilizar pra... Mas é, a gente é quente mesmo. É, dá pra ver aqui na câmera. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A ideia da minha mãe? Caçar fantasma. Eu tô fora, já deu o equipamento. Dá a câmera pra lá, o celular pra lá, a gente vai dormir. É isso. Vamos ver se tem alguma parte fria, alguma parte quente aqui dentro de casa. É. Eu já dei o equipamento, então eu tô liberado já. Caçar o... Uou. Eu sei. Não, não. Olha e para também. É, eu também. Eu vou ficar sozinho, então. Não, não, não. É dar a câmera pra ela, falei. Eu fico. Fica? Eu fico. Então, vamos lá. Ó, pessoal. Vamos começar aqui. Eu faço sem a luz pra não confundir a câmera. É melhor, né? É melhor deixar tudo aceso, né? Ó. É o que independe pra ela, filho. Tipo... É o calor, a luz... É evidente, a luz tem um calor que ela emite. Mas pra ela, independe. Está no escuro ou no claro, ele consegue... Você apagou aí? Não, mas deixa aceso, porque aí consegue... Galera, odeia se você deixar a luz apagada. Dá pra gravar aqui também, pai? Dá. Tá, será que é o bom, então, eu colocar, tipo, no vídeo do ladinho, tipo... Acompanhando, sabe? Pode ser. Tipo, como se fossem as duas juntas, sabe? Assim? Pode ser. Pode fazer um paralelo. É muito pesado aqui. É muito pesado? Dá pra colocar na câmera ou não? Não, não. Não tem memória suficiente. Eu acho que dá pra colocar. Tá, então vou... É aqui que grava, eu acho, né? Tá grav... Acho que tá gravando. Tá gravando. Vocês podem ver que o pai tá ali. Ó, pessoal. Vocês podem ver que tá gravando aqui. E... Tem um... Aqui é uma coisa da internet. Então, teoricamente, vai tá um pouco mais quente aqui. Aqui é o monitor. É. Definitivamente a câmera funciona. Só pra provar pra vocês. Aqui é o fogão, ó. Vocês conseguem ver, então. Teoricamente, tá muito... Tá muito quente, ó. Tanto que, ó. O fogo tá aqui. Pega? Pega, ó. Caralho. Enfim, tá. Então funciona. É isso aí. Em cima da geladeira. Tem uma coisa muito quente lá. Acho que ela... Ela, no caso, porque... É o calor do motor. É. O calor do motor? É o calor do motor. É o calor do motor. É o calor do motor. Tá, então vamos andando aqui, ó. Vamos ligando a luz só pra não... Pra não fogo só. Por que que as cortinas tão... Tão bastante quente aqui? Eu acho que não é a cortina. É a luz que tá... Essa luz que tá quente. É. É, então é bom alguém ficar na frente, ó. É, tipo assim. Enquanto eu estiver gravando, alguém ficar na frente. Porque, ó. A pipoca tá mostrando. Porque, ó. Mostra exatamente. Ó, aqui não tem luz nenhuma, tá vendo? É, ó. Se eu colocar pra cima, ele pega um pontinho de luz. Mas... Enfim, ó. Já pegou o fecho de luz, provavelmente. É, ó. Ele pega o fecho de luz, tá calor. Mas é bom ter alguém na frente. Só pra diferenciar o que que realmente tá calor, sabe? Tem uma coisa preta aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Vai ali pra frente ali, mãe. Ah, é lá. Eu acho que é... Ah, é a janela lá de fora. É a janela lá de fora. É a janela lá de fora. Porque ela tá mais frio do que a casa. Aí ele tá mostrando que aquele ponto tá mais frio. Tá, alguém vai ter que ir na frente, então. Tá, vai na frente. Então, vamos analisar a casa, na verdade, ó. Não tem aparentemente nada além da Alexa, inclusive, aqui, ó. Quente. Inclusive, ela tá muito quente, velho. É, porque tem energia, né? É, quente ela não tá, tipo, ao toque. Pra ela pode ser que esteja, mas... Mas é porque ela ultrapassa as camadas. É a energia que ela tá emitindo. É. A energia quente. Tá, o asla tá aqui, a pipoca também. Sei lá o que que é isso. É os pontinhos de luz. Na lateral. Nossa, a pipoca fica muito quente aí. Tá. Vamos ver no meu escritório primeiro. Do que? Aquele história lá que eu vi, naquela época. Aquela pessoa de chapéu e tudo mais no cantinho. A vida é bem gelada. Tá azul aí. Tá frio. Tá de boa aí. Nossa, olha a quentura. Meu computador. Nada mais quente, eu acho. Vai ver aí? Vamos ver aí. O que foi, mãe? Nada. Tá espirrada aí. É, só tá você. Quente. O urso nada. Cama nada. Opa. Flicou na sua penteadeira só. Não sei se foi impressão minha. É porque ela liga, né? Era pra ligar. Aleluia. Quando ela tá ligada na chamada, ela liga. Ele me reflete no espelho, ó. Que bom, você não tá morto. Não, significa que eu tô quente, ó. Também. Sim. Esperado. Tá frio lá fora. Não, vamos ver no meu quarto primeiro. Não dá pra ver no da senhora, porque eu acho que conta do cachorro, né? É. O pirex tá lá. Tá. Mas eu já bati uma foto dele. Já? Já, e aparece todo ele. Tipo, o focinho, ele aparece quentinho. Ele tá com uma... O Aslan tá olhando demais. Hã? O Aslan. O Aslan, quando olhou pra ali, ele olhou pra alguma coisa estranha. Ele deu uma parada no quarto. Tudo certo? Tudo certo. Vai indo aí, porque se tiver alguma coisa... Aí vai... Vai flicar, na verdade. Vai... Ó, a Alexa tá quente. Inclusive. Deixa eu ver. Ó, a Alexa tá quente. Pega a estrada. Suzy? Ela pega no... Mesmo tudo apagado, ela pega? Pega. Nossa, pior, ela pega mesmo, ó. Ó, eu ali, ó. Tá tudo escuro, pessoal. Ó, a Carol, o pai ali. Isso aqui... Porque ela pega o... A temperatura. Aham. Talvez até com tudo apagado, ela pegue qualquer coisa. É. Não tem influencia do calor da luz. Agora não, Anjo. Agora não pode ficar no lado de fora, sim. Eu já dei o equipamento. Poxa, véi. Hã? Eu te acompanho. É. Tchau. 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 O que é que é a gravação aqui? Porque tá gravando, tipo assim, eu comecei a gravar, mas tá dois minutos. Será que os arquivos é cortado? Não sei, não sou utilizado. Tinha alguma coisa em pé aqui? Eu não sei. Tinha alguma coisa em pé aqui? Quente. Quente. Não, não sei nem sim. Gravou isso aqui, grava ou não? Rapaz, deve gravar, mas eu não sei como é que funciona não. É cartão de primária pra tirar, rapaz? Eu acho que sim. É velho, tinha alguma coisa. Não, mas deve gravar. Falou que tinha alguma coisa de pé aqui. Caramba. É verão, é verão? Hã? Acho que é, acho que é. O que é verão? Tipo verdade, assim, real. Sim, ué. Não, agora não tá aqui. Mas tava do lado da boneca. Ah, eu não gosto da boneca toda vez que eu meto. E passa o nosso bicho aqui, agora você tá com a boneca. Tem nada aqui não. Não, eu não colocou no chão ali, tá debaixo. Juro, tinha uma coisa em pé aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Do lado da boneca, véi. Vamos sair daqui. Fecha aí. Tem que ver a gravação daqui. Dá pra ver no celular? Dá pra exportar pro computador. E no computador acho que dá pra ver. Ah, eu queria ver agora.